Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um videozão pra vocês. Pessoal, o feirão aqui é topado, mano. Vem pra cá, se inscreve no canal e vamos que vamos. Rapaziada, acabou de encontrar aqui esse Uno Vivace 2014, na versão College, mano. O dono tá acabando de me informar aqui que desse carro aqui em Pernambuco só tem 17, mano. Foi uma série nova aí que lançaram aí em 2014, mas o carro tá muito show, pessoal. Já é um carro flex, olha aí. Muito topado esse carro, viu? Olha aí. Muito bacana esse carro, pessoal. Eu vou tá mostrando aqui, mano, a interna do carro, pra que vocês possam ver, beleza? Olha aí, rapaziada, a interna desse carro. Pô, irmão, esse carro tá com quantos caras aí, rodado? 88, né? 88 mil rodado, pessoal. Realmente, pessoal, esse carro é diferenciado, os detalhes dele aí no painel. Olha os bancos do carro, mano. Essa versão College, né, irmão? Muito bacana, pessoal. Pra vocês aí que tem interesse aí, ó, nesse tipo de veículo aí, mano, acabaram de encontrar em ótimos. Mas a pergunta aqui não quer calar. Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor desse carro, irmão? 30 mil. 30 mil reais, pessoal. Você leva pra casa. Esse Fiat, menino, 2014, beleza, pessoal? Se interessou pelo carro aí, ó, vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. Qual o contato, irmão? Olha aí, pessoal. É o 996580943. 443, pessoal, se interessou aí, ó, fala com o seu Newton e fala que veio pelo canal. Olha aí, pessoal, também encontramos aqui, ó, no Feirão, esse Gol Trend 2009 1.6. Pessoal, pra vocês aí que vêm no canal, Cleiton, mostra carro 1.6. Rapaziada, olha que bacana, mano. Acabamos de encontrar aqui, ó, esse Gol, o jogo de roda, o pneu do carro, mano. Tudo em bom estado de conservação. Muito top, rapaziada. Olha isso. Olha a interna desse carro. 116KM rodado. Muito conservado esse carro, viu, pessoal? Olha aí que bacana. Olha o volume aqui, mano. Show de bola, viu? 1.6 esse carro. Olha esse pneu aí, ó. Jogo de roda. Rapaziada, o carro tá topado, mano. Mas, Cleiton, qual o valor desse carro, pessoal? Dona acabou de me informar aqui, pessoal, que o valor desse carro é R$19.500,00. Mas se vier pelo canal, dá um desconto. Olha aí, pessoal. Coisa boa, mano. Se vier pelo canal, eles fazem R$19.000, beleza, pessoal? Se interessou pelo carro aí, ó. Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal, beleza? É o 988-234551. Se interessou aí, mano. Fala que veio por nós. Olha aí, pessoal. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui esse Prisma 2013, pessoal. 2013, o carro 1.0. Muito conservado esse carro, viu, pessoal? Pra vocês aí que têm interesse aí. Cleiton, mostra a Prisma. Olha aí que bacana. Muito top esse carro, pessoal. Vou tá mostrando a interna do carro pra que vocês possam ouvir. É isso, mano. Que carro lindo, pessoal. Olha aí, as bancadas aí. Muito conservado. Pra vocês aí que vêm à procura no canal aí, ó. Acabaram de encontrar um carro top, mano. Rapaziada, esse Prisma, mano, ele tá com 105.000 rodado. Olha aí. É um carro muito top. Qual o valor desse carro, rapaziada? Esse carro tá custando hoje aqui no feirão 33.500 reais, pessoal. 33.500 reais. Você leva pra casa esse Prisma 2013. Se interessou pelo carro aí, ó. Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal, beleza? Qual o contato desse carro, irmão? É o 9... 9.8.7.8. 9.8.7.8.4.2.20. 15.000 reais o dono tá pedindo. 15.000 reais. Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal, beleza? É o 9.8.8.5.5. 8034, beleza, pessoal? Se você quiser só pelo céu, tá aí, ó. Fala que veio pelo canal. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui esse Gol. Motor AP, ano 96. Veja que bacana, mano, esse carro. Olha aí. Vou tá mostrando aqui o motor pra que vocês possam ver, pessoal. Olha isso. Muito top esse carro, pessoal. Pelo âmbito do carro. O carro tá show de bola, mano. Olha isso. Pessoal, eu vou tá mostrando aqui a interna do carro pra que vocês possam ver, pessoal. Muito conservado esse carro pelo ano, beleza? Aí vocês me perguntam, Cleiton, qual o valor do carro? 7.500 reais. Pessoal, você leva pra casa esse Gol. Focou a pego, ano 96, beleza? Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. Olha aí, rapaziada. É o 9.8.5.6.8.5.14, beleza? Se interessou pelo carro aí, ó. Fala que veio pelo canal, mano. Olha aí. Os pneus tudo conservadão aí, ó. Beleza? Acabou muito de encontrar aqui esse Cobot 2015. Olha aí. Carro bastante espaçoso, pessoal. Pra vocês aqui verem a procura desse tipo de carro aqui no canal. Olha aí, mano. Já com GNV. Carro muito conservado aí, pessoal. Pra vocês aí que tem interesse aí, ó, desse tipo de veículo, mano. Acabaram de encontrar aqui no canal, beleza? Eu vou tá mostrando aqui a interna do carro pra que vocês façam ver. Acabou muito de encontrar aqui, ó. Olha aí a interna desse Cobot. Muito top, viu, pessoal? Aí vocês me perguntam, Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor do carro, irmão? 30 mil reais, pessoal. 30 mil reais de você levar pra casa esse Cobot. Qual o contato, irmão? É o 9... 8,665... 8,653. 8,653, né, pessoal? Se interessou aí, ó, fala que... E encontramos aqui no Feirão, esse Uno SX, mano. O carro é 97. Olha aí. Carro básico, pessoal. Carro básico. Mas aí pra vocês aí que tem interesse aí, ó, nesse tipo de veículo aí, pessoal. Olha aí. Cleiton, mostra a Uno. De menor valor. Olha aí, pessoal. Olha a interna do carro aí, ó. Mas, Cleiton, qual o valor desse carro? Pessoal, 4 mil e duzentos reais. 4 mil e duzentos reais você levar pra casa esse Uno. Olha aí o contato, ó. É o 9,8519, 11,33, beleza, pessoal? Olha só pelo carrinho aí, ó. Fala que veio pelo canal. Tamo junto. Olha aí, pessoal. Como vocês vêm pedindo no canal aí, ó, pra tá mostrando EcoSport. E acabamos de encontrar essa aqui, pessoal. 2012. Olha aí que bacana. Bancos em couro. O carro é completo, pessoal. Olha aí. Muito bacana esse carro, pessoal. Pra vocês aqui que tem interesse aí nesse tipo de veículo, mano. Olha aí que bacana. Mas, Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor do carro, irmão? 28 mil reais, pessoal. Você levar pra casa essa EcoSport 2008, beleza? Vou deixar o contato caso haja interesse. Fala que veio pelo canal. Olha, irmão. Mas se vinha pelo canal, dá um desconto. Olha aí, pessoal. Dá um desconto pra vocês. E esse carro, pessoal, já tem GNV, beleza? Olha aí, ó. Todo legalizado, todos os dias. Olha aí, que bacana. Isso aí que esteja à procura de um carro desse aí, econômico, com gás natural. Acabaram de encontrar. Vou deixar o contato caso haja interesse. Fala que veio pelo canal, beleza? É o 988-59-6701, beleza, pessoal? Olha aí, rapaziada. Acabamos de encontrar aqui, ó, esse Santana. 2 mil e quanto, irmão, o ano dele? 2006. 2006. É o último, mano. É o último que foi lançado aí, ó. 1.8, beleza? Suspensão a rosto, cara. Olha, suspensão a rosto. Pra você que quiser aquele carro rebaixado, mano. Naquele naipe aí, ó. Acabaram de encontrar, pessoal. Muito top. Teve um inscrito do canal aí, não tô lembrando o nome dele. Mas ele falou, Cleiton, mostra Santana. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês, mano. Olha aí, que bacana esse carro. Muito conservado esse carro, pessoal. Olha aí, ó. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de veículo, mano. Acabamos de encontrar um aqui, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Olha aí os pneuzão aí, ó. Jogão de roda. 1.8, beleza? Vou estar mostrando o motor aqui, ó. Motor AP. Um dos melhores motores que tem, mano. Pra essa categoria de carro aí, ó. Olha aí. Muito conservado, viu? Pra vocês aí que tem interesse aí nesse tipo de veículo. Mas a pergunta aqui não quer calar. Cleiton, qual o valor desse Santana? Pessoal, o dono acabou de me informar aqui, pessoal. Que o valor desse Santana é 22 mil reais, beleza, pessoal? 22 mil reais você leva pra casa esse Santana. Mas, Cleiton, eu não tenho esse valor. Eu tenho uma moto, rapaziada. Não tem importância. Ele faz qualquer negócio aqui com você, beleza? Qualquer negócio ele faz com você. Se interessou pelo carro aí, ó. Fala que veio pelo canal. E tamo junto. Vou deixar o contato. Se houver interesse, fala que veio por nós, beleza? É o 992-17-9818. Se for de outro estado, coloca o 081. Olha aí, rapaziada. Também encontramos aqui no Feirão esse Classic 2011. O carro é completo, viu, pessoal? Pra vocês aí que tem interesse aí. Vem pedindo no canal. Cleiton, mostra Classic. Olha aí, pessoal. Acabamos de encontrar esse aqui. E vamos estar mostrando pra vocês, pessoal. Vamos estar mostrando a interna. Vamos estar mostrando o motor, que é muito importante pra que vocês possam ver. Às vezes eu não mostro assim, que é pra mostrar, dá tempo de mostrar diversos carros, beleza? Mas esse aqui eu vou fazer questão de mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Vou estar mostrando agora a interna do carro aqui pra que vocês possam ver melhor, beleza, pessoal? Olha aí, ó. Pra vocês aí que tem interesse aí, mano, nesse tipo de carro aí, ó. Vou estar mostrando agora o motor. Olha aí, rapaziada. Esse carro é completo, beleza, pessoal? Ar-condicionado, tráfico, ameta, via, né? Completo de tudo. Mas olha aí o motorzão do carro aí, ó. Pra você que tem interesse aí, mano, nesse tipo de veículo. É só falar que veio pelo canal, beleza? Mas, Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor do carro, irmão? 17 mil reais você leva pra casa esse classique. 2 mil reais. Mas, Cleiton, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma moto, eu tenho um carro de menor valor, pessoal. Ele faz qualquer negócio aqui com você, beleza? Vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que veio pelo canal. Olha aí, pessoal. É o 992-17-9818, beleza? Você tem isso aí, ó. Fala que veio pelo canal. Pessoal, acabamos de encontrar aqui, mano, essa raridade aqui, essa relíquia, mano. Como vocês sabem aí que eu gosto muito de carros antigos. E vocês também, vocês vêm pedindo aí no canal. Cleiton, mostra carros antigos. Vocês viram que recentemente eu acabei de postar uma variante de ano 77. Rapaziada, encontramos aqui essa Brasília de ano 77, pessoal. 77. Veja que coisa linda, mano. Todo original, mano. Esse carro aqui, ó. Olha aí, bacana. Que carro lindo, pessoal. Pra vocês aí que têm interesse nesse tipo de veículo, mano. Olha aí. Isso é uma relíquia muito grande e a gente poder... Está vendo, mano. Pra mim é um privilégio muito grande poder estar vendo um carro desse ano. Rapaziada, olha aí. Olha a interna do carro. Muito conservado, mano. O painel lá de madeira, mano. Muito top. O volante é bem fininho, bem magrinho. Os bancos tudo conservados, tudo inteirinho. Olha isso. Muito show, mano. Olha isso. Topado esse carro, hein, pessoal. Pra vocês aí que têm interesse nesse tipo de veículo, mano. Que bacana, pessoal. É um carro pra você passear nos domingos. É um carro que não faz vergonha, mano. Olha isso. Olha aí, pessoal. Vou estar mostrando aqui o porta-malas dessa Brasília de ano 77. Pessoal, cabe muita coisa, mano. Cabe muita coisa. Olha aí. Muito top. Muito organizado esse carro. Esse carro, pessoal, é pra tipo aquelas pessoas exigentes. Que gostam daqueles carros bem detalhados, sem nenhum defeito, pessoal. Olha aí. Que bacana. Mas a pergunta que não quer calar. Cleiton, qual o valor dessa Brasília de ano 77? Pessoal, o Duna acabou de me informar aqui que o valor dessa Brasília é 25 mil reais. Mas se vocês falarem aí que veio pelo canal, ele dá um desconto pra você. Vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que veio pelo canal, beleza? Olha aí, pessoal. É o 98871-1343, beleza? Se interessou por essa Brasília aí, ó. Fala que veio pelo canal. E tamo junto. Olha aí, pessoal. Também encontramos aqui esse palhozinho aqui, ó. 96 com ar-condicionado, beleza? Tá mostrando aqui rapidinho, mano. Tem bastante carro aqui. É muito movimentar essa avenida aqui. Mas aí, pessoal. 96 com ar-condicionado. Mas, Cleiton, qual o valor? Olha aí, pessoal. 6.500 reais, pessoal. 6.500 reais. Vou acelerar pra casa esse palhozinho. Vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que veio pelo canal. É o 98700-4101, beleza? E ele faz troca também, mano. Olha aí, pessoal. Também encontramos aqui no feirão esse Corsa Wind 95 básico, pessoal. Olha aí que bacana, ó. Carro básico, mas muito conservado. Pra vocês que têm interesse aí nesse tipo de carro. Olha aí que bacana. Olha aí, pessoal. A interna desse Corsa Wind aí, ó. 95. Mas a pergunta aqui não quer calar. Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor desse carro, Cleiton? 8.000 pra botar preço. 8.000 pra botar preço, pessoal. Ele tá falando aqui, pessoal, que o carro é um carro extra. Vou mostrar o número lá atrás. Vou mostrar o contato. 8.000 reais pra botar preço, pessoal. Olha aí, ó. Vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que veio pelo canal, beleza? Olha aí, pessoal. É o 9. 8.000. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000. 7.000. 7.000. 7.000. 7.000, pessoal. Se interessou pelo carrinho aí, ó. Fala com o Cleoni. Vamos juntos. Olha aí, pessoal. Que bacana. Também encontramos aqui no Feirão. Esse Gol. 1.8. 8 válvulas. Motor AP. O carro é topado, pessoal. Pra vocês aí, ó. Que vem pedindo no canal aí, ó. Cleiton, mostra Gol. Olha aí, rapaziada. Esse é um Gol G3, mano. 2.500. Muito completo esse carro, viu, pessoal? Pra vocês aí que tem interesse aí, ó. Nesse tipo de veículo, mano. Eu vou estar mostrando aqui a interna do carro. Pra que vocês possam ver, beleza? Olha aí, pessoal. A interna desse Gol, mano. O Gol é topado, pessoal. 1.8. Motor AP, pessoal. Olha a interna dele aí, ó. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de veículo, mano. Os bancos tudo em couro. É em couro, irmão? É em couro. Em couro, mano. Ele tá com a capa aqui, ó. Mas é em couro, mano. Eu vou estar mostrando aqui o motor. Pra que vocês possam ver. Olha aí, pessoal. O motor do carro aí, ó. Pra que vocês possam ver, ó. Olha aí, pessoal. Muito bacana, viu? Não precisa não. Precisa não. Muito show esse carro. Mas a pergunta que não quer calar. Cleiton, qual o valor desse carro? Qual o valor do carro, irmão? Meu brother, com som na mala, com tudo. 13 mil. Seu som, 12 mil. Olha aí. Ele tem um som, mano. Mostra o som lá pra gente. Vamos ver o som? Tudo aí. Amor, no parque. Olha aí, rapaziada. Irmão, um som. O inscrito do canal, comprar com som, com tudo esse carro. 13 mil. 13 mil reais. E seu som? 12. 12 mil reais, pessoal. Você leva pra casa esse Gol, beleza? Pessoal, se interessou pelo carro aí, ó. Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. Olha aí, pessoal. É o 998463233, beleza, pessoal? Se interessou pelo carro aí, ó. Fala que veio pelo canal. Tamo junto. Olha aí, rapaziada. Também encontramos aqui no Feirão esse Ford Ka 2010. O carro é completo, pessoal. Olha aí. O carro é completo de tudo, pessoal. Olha aí, pessoal. Vou estar mostrando aqui a interna pra que vocês possam ver, beleza? Desse Ford Ka 2010. Olha aí a interna do carro. Com 85 mil rodados. Segundo o dono que tá informando aqui, beleza? Mas, Cleiton, qual o valor desse carro, pessoal? 12 mil reais. Mas se falar que veio pelo canal, ele dá um desconto aí pra você, beleza? Vou estar informando agora o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. É o 95999227. Se interessou pelo carrinho aí, pessoal, fala que veio pelo canal. Então, pessoal, também encontramos aqui no Feirão essa 125-2014, pessoal. Olha aí, ó. 2014 essa moto. Pra você que tá com interesse aí em moto. Cleiton, mostra a moto. Olha aí. Mas, Cleiton, qual o valor dessa moto? A dona acabou de me informar aqui, pessoal, que é 6 mil e 200 reais. Deixa eu contar. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal, beleza? É o 96105177. Pessoal, se interessou pela moto aí, fala que veio pelo canal. Acabou-me de encontrar essa moto aqui. Essa 150-2012. A mesma. Já tem partida elétrica, pessoal. É uma moto muito conservada aí. Como vocês estão vendo, pessoal. Olha o raio da moto. Muito novo, viu, pessoal? Por sinal, os pneus aí, ó. Muito conservado. Cleiton, qual o valor dessa moto? Qual o valor da moto, irmão? 7 mil e 200 reais. Você leva pra casa essa moto, 150, beleza? Vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. É o 9... 8782... 3034. 3034, beleza, pessoal? Se interessou por essa moto aí, ó. Fala que veio pelo canal. Olha aí, pessoal. Também encontramos aqui essa 125 2010, pessoal. A mesma. Já tem jogos de roda aí, ó. Bem conservadinha a moto aí, pessoal. Pra vocês que têm interesse nesse tipo de veículo aí. Tô mostrando agora pra vocês, beleza, pessoal? Ela é uma moto pedal. Ela não é uma moto partida. Mas a moto tá muito conservada aí, por sinal, beleza? Mas, Cleiton, qual o valor dessa moto? 5 mil. 5 mil reais, pessoal, você leva pra casa essa moto. 125 2010, beleza? A moto tá todo dia, pessoal. Eu vou deixar o contato. Caso haja interesse, fala que veio pelo canal. É o 98887... 6803. 6803, beleza, pessoal? Se interessou pela moto aí, ó. Fala que veio pelo canal. Pessoal, pra vocês que vêm me pedindo no canal. O Cleiton mostra jogo de rodas, mostra pneus. Pessoal, estamos aqui, ó, mano, com o nosso amigo aqui. Ele trouxe esse jogo de roda aqui, ó. Aro 13, é esse aqui? Aro 15. E esse daqui completo, pessoal, é aro 13. Esse jogo de pneu aqui, mano, esses quatro pneus aqui da agulha, tá custando 1.800 reais. Ele completa aqui, ó. Aro 13, pessoal. Podem ver que os pneus tá muito novo, beleza? E esse jogo aqui, ó, de roda, tá custando... 800 reais de roda aí, ó. Aro 15. É esse, irmão? Pra vocês que vêm me pedindo bastante aí no canal pra tá mostrando. Pronto, é só aqui no feirão, beleza? Olha aí, pessoal, pra vocês que têm interesse aí nesse jogo de roda, nesse jogo de pneu que acabamos de mostrar. É o 999-09-7031, beleza, pessoal? Se interessou aí por esse jogo de roda, é só entrar em contato aí com esse próprio... Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, é novo. Chegou agora, já se inscreve pra nos fortalecer, beleza, pessoal? Tamo junto, valeu, é nóis e fui!